Os territórios indígenas possuem um papel fundamental no combate às mudanças climáticas. Neste momento crítico da história, reconhecemos a importância vital dos povos indígenas, que através de sua sabedoria ancestral enfrentam essa grande ameaça. No coração da Amazônia Maranhense, encontra-se o território indígena Araribóia, pertencente ao povo Teneterrá. Com uma extensão de 413 mil hectares, equivalente a três cidades de São Paulo, este território abriga uma rica biodiversidade e uma extensa comunidade composta por mais de 150 aldeias. Poucos sabem, mas Araribóia é também o lar do Zawá Guajá, uma das poucas etnias não contactadas do mundo. E agora, finalmente, o sonho de um cacique está virando realidade. Abertura Abertura A implantação do Centro de Saberes Tenente Rá, o passo inicial para a primeira universidade indígena do mundo, localizada em suas próprias terras. Um espaço que surge como um instrumento de autonomia social e um difusor dos conhecimentos tradicionais, aliados aos convencionais, para crianças, jovens e adultos de todas as idades. Um centro de educação sustentável e de referência mundial. O Centro de Saberes é a base, o acervo de todos os conhecimentos ancestrais e utiliza da educação e da tecnologia para fortalecer a cultura Tenente Rá para as futuras gerações. Juntos, indígenas e não indígenas, caminhamos rumo a um futuro de respeito, cooperação e harmonia com a natureza. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento e transformação, porque juntos somos mais fortes. Centro de Saberes Tenente Rá, conhecendo o passado, construindo o futuro. Centro de Saberes Tenente Rá, conhecendo o futuro.